A CIDADE NO BRASIL 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 Será com o Fred Barbosa, Frederico Barbosa, o Marcelo Ferretti, Suzana Busato e o coletivo Malar de Mídia Lab, com o título Roteiros, 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 Recital Multimídia sobre a obra de Oswald de Andrade. Amanhã nós temos, eles já estão aqui, o espetáculo O Outro, com direção de Newton Bicudo e no palco o escritor, o ator, quadrinista, Lourenço Mutarelli. No sábado, Solidão Continental, com João Gilberto Nol. Muita gente não acredita nisso, mas é verdade. João Gilberto Nol estará aqui interpretando seu texto com direção da Fernanda Dumbra. E depois, no domingo, Palavras das Ruas, com Sérgio Vaz e convidados, que é o Rodrigo Sirico, o Marcelino Freire e o Cocão. Essa série é uma série que a gente denominou Literatura Brasileira em Cena, como eu já disse. Os dois espetáculos, tanto o do Lourenço Mutarelli quanto o de João Gilberto Nol, tem diretores, eles fazem parte de uma série que foi criada e idealizada no Itaú Cultural pelo escritor Marcelino Freire, a quem eu agradeço, que tem o título de Autores em Cena, que já há quatro, cinco anos nós mantemos essa atividade anualmente, apresentações desse tipo lá em São Paulo, no Itaú Cultural. Tá bom? Eu agradeço, então, a presença de vocês e vamos lá. 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 E vamos lá. E vamos lá. o cardápio, o cardápio ideal para o banquete da vida. A presença de vocês e vamos lá. o triunfo, o triunfo, o triunfo, o triunfo, o triunfo, o triunfo, o triunfo mais completo da culinária espiritual e o penhor certo da força física das gerações vindouras. que este recital, o triunfo, o triunfo, o triunfo, o triunfo, o triunfo é o triunfo. A poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça, pau-brasil, Wagner submerge ante os cordões de Botafogo, bárbaro e nosso, a formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Há nunca exportação de poesia, a poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria. Nas lianas da saudade universitária, a poesia para os poetas, a alegria dos que não sabem, descobre. A poesia para o Brasil, ágil e cândida, como uma criança. Aprendi com meu filho, de dez anos, que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com os olhos livres. Bom, um momento, um momento, um momento. Acende aí, acende aí, por favor, obrigado. Eu queria falar uma coisa. Eu quero ensinar a vocês o beabá. Vocês podem me ajudar? Podem ou não? Muito obrigado. Nós vamos ter a aula número um. É o A, E, I, O, U. Eu queria que vocês repetissem comigo. A, E, I, O, U. Vamos lá. A, E, I, O, U. Está muito baixo. De novo, vamos lá. Agora só as moças. Primeiro só as moças. A, E, I, O, U. Os homens. A, E, I, O, U. As moças. A, E, I, O, U. Os homens. A, E, I, O, U. As virgens. Tá, então vocês treinaram bem. Vamos começar de novo. Então nós vamos gostar. Todo mundo. A, E, O, U. Um, dois, três. A, E, I, O, U. Bem. O B. Ba, B, E, I, O, U. Agora só vocês. O C. K. K, C, 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 O, U. U. Cu. Cu. A estação da Espelha d'Alva. Uma lanterna de hotel. Um mar cheinho de ciris. Um camisolão. Conchas. A menina mostra o cirinho. Vamos à praia das tartarugas. O menino foi pegado dando. Atrás do monte de areia. O carro pleca e pleca nas ruas. O trem vai vendo o Brasil. O Brasil é uma república federativa cheia de árvores. E de gente dizendo adeus. E de gente dizendo adeus. Depois, todos morrem. Oh, que saudades que eu tenho. Oh, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância, que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra. Naquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum baranjais. Eu tinha doce. Eu tinha doces visões da infância. Eu tinha doces visões da infância. Nos banhos de astro-rei. Do quintal de terra. Do quintal de minha ânsia, a cidade progredia. Em roda de minha casa, que os anos não trazem mais. Debaixo da bananeira, sem nenhum baranjais. Infância. O camisolão, o jarro, o passarinho, o oceano, a visita na casa que a gente sentava no sofá. Adolescência. Aquele amor, nem me fale. Maturidade. O senhor e a senhora Amadeu, participam a vossa excelência, o feliz nascimento de sua filha Gilberta. Velhice. O netinho jogou os óculos na latrina. O pensieroso. Jardim desencanto. O dever e procissões com palhos. E cônegos lá fora. E um circo vago e sem mistério. Urbanos apitando nas noites cheias. Mamãe chamava-me. E conduzia-me para dentro do oratório. De mãos grudadas. O anjo do senhor anunciou a Maria. Que estava para ser a mãe de Deus. Vacilava o morrão do azeite bojudo em cima do copo. O manequim esquecido vermelhava. Senhor convosco. Bendita sois entre as mulheres. As mulheres não têm pernas. São como o manequim de mamãe até embaixo. Pra que pernas nas mulheres, meu Deus? Amém. Éden. A cidade de São Paulo, na América do Sul, não era um livro que tinha a cara de bichos esquisitos e animais de histórias. Apenas nas noites dos verões, dos serões e grilos, armavam campo aviatório com os berros do invencível São Bêncio. As baratas torvas da sala de jantar. Garra do infinito. Papai estava doente na cama. E vinha um carro e um homem. E o carro ficava esperando no jardim. Levaram-me para uma casa velha que fazia doces. E nos mudamos para a sala do quintal, onde tinha uma figueira na janela. No desabar do jantar noturno, a voz toda preta de mamãe ia me buscar para a reza do anjo que carregou meu pai. Gatunos de crianças, no quarto de dormir ralhos queridos. Não queriam que eu andasse com meu primo. O circo era um balão aceso com música e papéis na entrada. E funâmbulos, cavalos, palhaços, desfiaram desarticulações risadas para meu trono de pau com gente em redor. Gostei muito da terra da goiabada e tive inveja da vontade de ter sido roubado pelos ciganos. Conselhos No quarto de dormir, ralhos queridos não queriam que eu andasse com meu primo. Pantico não tivera educação desde criança e por isso amava vagamundiar. Que diriam as famílias de nossas relações se me vissem em molecagens gritantes ou conservos? Só elas é que devíamos frequentar. Eu achava abomináveis as famílias de nossas relações. Butantan Prima Nair, que estava interna com as irmãs bochechudas Celi e Cotita No outro colégio, mandou uma carta ao Pantico dizendo assim Já sabes que estou na classe amarante? As meninas aqui não são tão maliciosas como no internato de Miss Piss. Elas namoram-se entre si. Todas têm um namorado, como elas dizem. E é uma outra menina. Uma faz o moço e outra a moça. E quando elas se encontram, se beijam como noivos. Ah, por mais que não se queira ficar como elas, Inconscientemente fica-se. As meninas de agora não são como as de outro tempo. Logo nascerão sabendo. Uma de seis anos não é inocente. Já tem desde pequenas aqueles olharezinhos que mais tarde servirão para a malícia. Eu só comecei a saber a vida aos dez anos. Hoje em dia, com sete, já se sabe tudo. Férias. Dezembro deu às salas enceradas de tia Gabriela As três moças-primas de óculos bem falados. Pantico, norte-americava. E minha mãe, num leito de crise, Entre médicos, decidiu o meu apressado conhecimento viajeiro do mundo. Porto saído. Barracões de zinco das docas retas no sol Pregaram-me como um rótulo no bulício de carregadores e curiosos. Pois o Marta largaria só noite tropical. A tarde mergulhava de altura na palidez canalizada por trampolins de colinas e um forte velho. E brutos carregavam o navio sob sacos em fila. Marinheiros dos porões fecharam os mastros guindastes e calmos oficiais lembrando ombros retardatários. A barriga atesa da escada exteriorizou os lentos visitantes para ficar suspensa ao longo dos marujos louros. Grupos apinharam o cais parado. Manhã no Rio O furo do ambiente calmo da cabina cosmoramava pedaços de distância litoral. O pão de açúcar era um teorema geométrico. Passageiros tombadilhavam o êxtase oficial da cidade encravada de crateras. O Marta ia cortar a ilha fiscal porque era um cromo branco. Mas piratas atracaram-me para carga e descarga. Soho Square Pecadilly fazia fluxo refluxo chapéus altos e corredores levados duros para a música italiens e portas móveis e portas imóveis. Elevadores, klaxons, cabs, tubes, caíham de avião na plataforma negra de Trafalgar. Mas o nosso quarteirão agora agrupava nas calçadas casquetes heterogêneas, penetrando sem nariz no whisky dos bars. Bicicletas levantavam coxas velhas de girls, paranapolitanos vindos da Austrália. Isadora Duncan polarizava operetas do hipótese. Chuva de pedra. Estiadas amáveis iluminavam instantes de céus sobre ruas molhadas de pepilos nos arbustos dos esferas. Mas a abóboda de garoa desabava os quartilões. E um dia, o dinheiro chegou demais, dentro de um telegrama com resposta paga, de minha rápida volta. Fio de luzes. O vento batia a madrugada como o marido. Mas ela, perscrutável, escuro e teimoso. Uma longe claridade borrou a esquerda na evidência lenta de uma linha longa. Ora, o céu jogava tinas de água sobre o noturno que lhe devolvia São Paulo. o comboio brecou lento para as ruas molhadas furou a garra suntuosa me jogou nos óculos menineiros de um grupo negro sentaram-me num automóvel de pêsseis longo silêncio empurrou o corredor conhecido contra o peito negro de tia Gabriela no ritmo de luto que vestia Namor vinham motivos como gafanhotos para ele e Célia comer uns amoras e moitas de bocas de queijões fartavam mesas de sequinhos destinos calmos como vacas quietavam nos cantos de sol parado a vida e a lenda como poentes e queimadas um matinal arranjo desenvolto de vidas morenava coxas e cachos promessa pelada agora todas as manhãs eu surgia e esperá-la na sala de visitas ela demorava-se mas descia rápida e atirava-se contra a minha boca sensual e medrosa falávamos alto para disfarçar ela corria os dedos pelo teclado fazendo ressoar uma escalavadia pela casa uma vez olhou-me muito deixou o tamborete e num gesto esbelto descobriu-se toda levando até os ombros o ligeiro roupão em que se envolvia e branca e nua dos pequenos seios entreleva as coxas cerradas sobre a floração fulva do sexo permaneceu numa postura inocente de inferno ato 3 cena 1 na preguiça solar da mesma sala grande onde foram os felizes casais Célia e a cadeira de balanço choravam como um tango já ouviu a sua filha como está crescida? já ouviu nem se importa mais com ela ela teve sarampo e gripe quase ficou com o olho torto ah, diga a verdade recebi uma carta anônima contando tudo não há nada mais triste do que ser enganada você está apaixonado por essa atriz Joãozinho conte tudo acho você envelhecido preocupado com cara de viciado Joãozinho folhinha conjugal ou serafim no fronte domingo nada mais incômodo do que esse negócio de ter filho sem querer para evitarmos os abortos levados a termo e outros que Lala vive provocando com risco da própria vida o Pinto Calçudo me ensinou um remédio muito bom ontem à noite depois de termos feito as pazes estávamos conversando sobre Freud eu e ela e ficamos excitadíssimos mesmo vestida tirei-lhe as calças mas quando desembrulhei o remédio que eu já tinha comprado lá no farmácia e ela percebeu que precisava enfiar uma seringa de vidro enfesou protestou fechou as coxas dizendo que assim perdia a poesia foi inútil explicar-lhe que bastava meia seringada etc quando acabei de convencê-la já tinha perdido toda a força segunda-feira afinal a criada foi uma desilusão compusquei o meu próprio leito conjugal quando a lalá e as crianças estavam fora no fim a criada gritou fiz um peito travessuras de cu pido quinta-feira vem minha cabeça toda hora uma ideia idiota e absurda enrabar o pinto calçudo cheguei a ficar de pau duro preciso consultar um médico sábado lalá passou mal a noite não morreu segunda-feira a césar o que é de césar beijei a criada nova a outra lalá pôs pra fora andava desconfiado é verdade minha esposa dá ganas de escrever um drama social em três atos tétricos brigas loucas porque eu gasto luz demais com minhas leituras quer que eu seja inculto? domingo lalá fez a surpresa de me preparar um quentão com gengibre e amendoim será que eu não estou com a minha escrita em dia? verbo cracar peraí 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 verbo cracar é isso que você põe na tela o vijei não é isso? não é? o que é então? verbo cracar isso aqui é cracolã de São Paulo cabeção não é isso? não é isso? não é isso? verbo cracar você não lê direito o texto? verbo cracar é o craque da bolsa a bolsa vamos começar de novo põe aí a bolsa e vamos nessa a bolsa não é a bolsa? você está tirando sarro da minha cara não é essa a bolsa? claro que não essa é a Vitor Rigor uma bolsa é Vitor Lugo como você chama? qual bolsa aqui é? é a outra é a outra essa não sei de quem é essa daí pode deixar bicho põe aí a bolsa a bolsa a bolsa de valores a bolsa de valores a bolsa de valores o craque da bolsa essa aqui então esse livro foi escrito em 1924 não havia craque ainda só para explicar para a plateia a ignorância do nosso amigo memória sentimentais essa bolsa aí é essa aí essa bolsa aí peraí cara deixa eu acabar de explicar tá bom tá bom tá bom e em 1924 não havia craque não peraí peraí isso aqui é o craque da bolsa de 29 vocês viram que interessante? tem muita gente que lê isso aí e fala craque da bolsa de 29 não é ele foi escrito em 24 tá? não é isso também? não é então para não vou pôr mais nada vai chega fala logo esse poema aí pronto vai tira isso pronto acabou cabeça não é verbo cacax eu empobreço de repente tu enriqueces por minha causa ele azula para o sertão nós entramos em concordata vós protestais por referência eles escapedem a massa ser tirata ser de trouxas abrindo pala o pessoal sarado ai oxalá que tivesse sabido que esse verbo era irregular era irregular era irregular era irregular era irregular recreio ping pong piramar a vida é relativa o acontecido não teria sido se nascesse só sem a mãe que te deixou virtudes caladas o acontecido te ofertou a filhinha de olhos claros aberto para os dias de ir é zoelo numa cadeia infinita miramar abraça o doutor mandarim e soma ele ao azul desta manhã louçando a língua sem arcaísmos sem erudição natural e neurológica a contribuição milionária de todos os erros como falamos como somos vício da fala para dizer em milho diz em mil para melhor diz em pior para pior para telha dizem teia para telhado dizem teiado e vão fazendo telhados quer apanhar soldado quer apanhar pernas e braços na calçada deve um cigarro desagramático do professor e do aluno e do meu ato sabido mas que bom é a nação brasileira dizem todos os dias deixa disso camarada me dá um cigarro no baile da corte foi o condidor quem disse para a dona bem-vinda que faria de suruim pinga de parati fumo de barrependi é comer beber pintar e cair o transatlântico mesclado blenglena esguicha luz postretutas famias saco só a antropofagia nos une socialmente economicamente filosóficamente filosóficamente to be or not to be that is the question contra todas as catequeses só me interessa o que não é meu lei do homem lei do antropófago estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa o que atropelava a verdade era a roupa o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior a reação contra o homem vestido o cinema americano informará foi por nunca nunca tivemos gramáticas nem coleções de velhos digitais e nunca soubemos o que era urbano suburbano fronteiriço e continental ai preguiçosos no mar para o mundo Brasil nunca fomos criticados vivemos através de um direito sonão fizemos Cristo nascer na Bahia ou Belém do Pará mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós tínhamos a justiça codificação da vingança a ciência codificação da magia antropofagia a transformação permanente do tabu em totem nunca fomos catequizados fizemos foi carnaval já tínhamos o comunismo já tínhamos a língua surrealista a idade de ouro perguntei a um homem o que era o direito ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade esse homem chamava-se Galim Matias comiu a fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão só a maquinaria e os transfusores de sangue antes dos portugueses descobrirem o Brasil o Brasil tinha descoberto a felicidade a alegria é a prova dos nove no matriarcado de Pindorano somos concretistas somos concretistas as ideias tomam conta reagem queimam gente nas praças públicas suprimamos as ideias e as outras paralisias pelos roteiros acreditar nos sinais pelos roteiros acreditar nos instrumentos e nas estrelas a alegria é a prova dos nove quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva vestiu o índio que tempo fosse uma manhã de sol o índio tinha despido o português as meninas de garra eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis com cabelos muito pretos pelas espadas e com vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós há muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha contrabando os alfandegários de santos examinaram as minhas malas as minhas roupas mas se esqueceram de ver que eu trazia no coração uma saudade feliz de Paris lá vem uma barquinha carregada de aventureiros lá vem uma barquinha carregada de bachalés lá vem uma barquinha carregada de cruzes de Cristo lá vem uma barquinha carregada de dona Tárias lá vem uma barquinha carregada de a a a a de espanhóis prendam os espanhóis lá vem uma barquinha carregada de fliposteiros lá vem uma barquinha carregada de governadores lá vem uma barquinha carregada de holandeses lá vem uma barquinha carregada cheinha barquinha de índios outra de degradados outra de pau de tinta até que o mar inteiro se coalhou de transatlânticos e as barquinhas ficaram jogando prenda com a raça misturada no litoral azul do meu Brasil balada do esplanada ontem à noite eu procurei ver se aprendia como é que se fazia uma balada antes de ir para o meu hotel é que este coração já se cansou de um ver só e quer morar então no timo de espanhóis eu queria poder encher esse papel de versos lindos é tão distinto ser menestrel então no futuro as gerações que passariam diriam é o hotel do menestrel pra me inspirar abro a janela como um jornal vou fazer a balada do esplanada ficar sendo o menestrel do meu hotel mas não há poesia num hotel mesmo sendo esplanada ou um grande hotel a poesia na dor na flor no beija-flor no elevador quem sabe se algum dia traria o elevador até aqui o teu amor que a cidade de meu bem está-se toda se lavando senhor que eu não fique nunca como este inglês aí doado que dorme numa cadeira a escala de visitas que não vem chave, chuva, choverando o jardim de meu bem está-se todo se enfeitando a chuva cai cai de bruços a magnólia abre-o para a chuva para a sol da cidade de Mário de Andrade a chuva cai escorre das goteiras do domingo chove, chuva, choverando e a casa de meu bem está-se toda se molhando chave, chuva, chover ametece sobre os jardins jardim da luz jardim da praça da república jardim da praça da república jardim das platibandas chave, chuva, chover noite de hotel chove, chuva, choverando as coisas são as coisas vêm as coisas vão as coisas vão e vêm não em vão as horas vão e vêm não em vão canto de regresso à pátria minha terra tem palmares onde gorjeia o mar os passarinhos daqui não gorjeiam como os de lá minha terra tem mais rosas e quase que mais amores minha terra tem mais ouro minha terra tem mais terra ouro, terra, amor rosas eu quero tudo de lá eu quero tudo de lá não permita a Deus que eu morra sem que eu volte pra lá não permita a Deus que eu morra sem que eu volte pra São Paulo sem que eu veja a rua 15 e o progresso de São Paulo euxi eu só um 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 uh um 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 để um Amém. Brasil! Pois cristão! Não! Sou bravo! Sou forte! Sou filho da mágica! Lá longe a onça resmungada. O negro fundo, saindo da fornalha, tomou a palavra e respondeu. Sim, pela graça de Deus! Quem é babá? Quem é babá? Cum, cum! Quem é babá? Quem é babá? Cum, cum! Quem é babá? Quem é babá? Cum, cum! E fizeram o carnaval! Quem é babá? Aba? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto